A extinção da Dersa pode fazer parte de um novo projeto enviado à Assembleia de São Paulo. Repórter Vitória Abel. A proposta de extinção da Dersa pode ser enviada em um novo projeto elaborado pelo governo de São Paulo para a Assembleia Legislativa. A possibilidade é levantada pela presidência da Casa e admitida pela liderança do governo, mas ainda depende dos deputados da base aliada. O projeto original de extinção e fusão das estatais paulistas inclui a Dersa e outras cinco empresas. A proposta já passou pelas seis horas obrigatórias de discussão em plenário e, segundo o governo, deve seguir com a garantia de pelo menos 50 votos da base aliada na Casa, número suficiente para aprovação. Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Cauê Macris, do PSDB, a extinção da Dersa merece um estudo diferenciado e, por isso, pode vir em outro projeto independente. Eu acredito que a Dersa não deve incorporar esse processo de fusão e, aí, sim, a gente solicitar ao governo que mande um projeto específico para a extinção da Dersa para que a gente possa, aí, sim, debater esse tema, até porque é uma empresa mais complexa do que as outras empresas que estão sendo extintas. Até a próxima terça-feira, o governo vai apresentar no plenário uma emenda aglutinativa ao projeto. A emenda vai trazer modificações à proposta original, que foi considerada genérica pelos deputados. Segundo o líder do governo, o deputado Carlão Pinhatari, a emenda será detalhada com relatório de custos das estatais e vai deixar claro o destino planejado pelo governo a cada uma das empresas. Carlão Pinhatari afirma que a vontade do governo é que a emenda contemple todas as seis estatais, incluindo a Dersa, mas admite que um novo projeto exclusivo para a empresa pode ser enviado pelo governo se os deputados da base aliada rejeitarem a ideia de extinção imediata. O deputado ainda nega que o fim da empresa possa trazer prejuízos às investigações de corrupção que cercam a estatal. As pessoas estão confundindo. Não há nenhum problema de você encerrar a Dersa e se porventura vier uma delação do pessoal que está preso, o tal de Paulo, não muda nada a relação, não há nenhum prejuízo à investigação, não é isso que o governo quer. Quanto ao destino dos funcionários, o governo acredita que cerca de 50% dos empregados das empresas extintas vão entrar no plano de demissão voluntária, já aberto nas estatais. A oposição ao governo na Assembleia critica o fato dos próprios deputados estarem formulando uma emenda para substituir o projeto original. Segundo o deputado Paulo Fiorillo, do PT, isso seria a prerrogativa do Palácio dos Bandeirantes. Quem está fazendo esse movimento para resolver o que o governador queria são os parlamentares. Os parlamentares estão decidindo aqui, óbvio que orientados pelo governo, o que eles precisam fazer. Portanto, acho temerário, principalmente quando você está falando de 3.607 funcionários que trabalham nessas seis empresas. O petista ainda diz que a bancada do partido vai continuar obstruindo o projeto das estatais com o objetivo de pressionar a aprovação da CPI da Dersa. Já o governo espera colocar em votação o projeto acrescido da emenda glutinativa ainda nesta quarta-feira.